Olá a todos, o meu nome é Eunice Buechai, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de tipos de autocuidados, vamos falar de 5. Sendo que vamos começar por falar do aspecto social, depois vamos passar para o espiritual, para o emocional, para o físico e também ainda para o intelectual, que não é menos importante que os outros. Para começar no aspecto social, tu sabes que como seres sociais nós gostamos de viver em comunidade, mas também existem tipos de perfis, comportamentais, existem temperamentos, etc. E as pessoas nem todas gostam de estar reunidas entre amigos. Por vezes, quando é uma pessoa mais introvertida, poderá gostar mais de estar só num ambiente mais fechado, mais reconhecidos, um ambiente mais íntimo. Outros não, preferem estar num bar, num restaurante, com vários amigos, socializar, onde se sentem bem em falar, expressar aquilo que pensam. E tudo isso é importante. Nós compreendemos que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Uns necessitam de ricos amigos, necessitam, por exemplo, de ser convidados para festas e sentem-se bem nisso. Outros já não aceitam os convites. Por outro lado, temos ainda a parte espiritual. Sim, porque o autocuidado espiritual é muito importante. Eu não estou a falar de uma religião. Não sei se és católico, se és protestante, se és de uma outra denominação. Não é isso que está em causa. A tua espiritualidade, como tu sabes, nós somos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. A nossa alma e o nosso espírito vivem dentro de um corpo. E, como tal, nós precisamos ter uma relação íntima com o nosso Criador. Eu acredito que é o meu Deus, mandou à Terra Jesus Cristo, e, como tal, esse é o meu Deus. Eu tenho o meu relacionamento com Ele, tenho as minhas orações. Não sei o que é que tu praticas, mas digo-te que isso faz parte do teu autocuidado. Tu tens que pensar que, ao estares a ter esse tempo para ti, nas tuas orações, manter um diário da gratidão, passar mais tempo em contato com a natureza, tu consegues ouvir e parar para ouvir o Criador. Estar em silêncio. 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 Obrigado por assistir.